No último vídeo, nós generalizamos a função de consumo e eu disse que o valor dos impostos, a taxa, era constante. Aliás, o C₀, que é o consumo autônomo, o C₁, que é a propensão marginal de consumo, e os impostos são constantes, então dá até para agropar isso em uma constante única. Porém, o usuário Nilser1337 nos perguntou algo muito interessante. Ele disse o seguinte, mas os impostos não dependem da renda agregada? Ele não é uma função da renda agregada? Quanto mais você ganha, mais imposto você paga? Realmente é, faz muito sentido o que ele está falando. Então, a taxa de imposto, o imposto que você vai pagar é sempre uma taxa vezes a sua renda agregada. Isso está correto. Então, eu tenho que considerar isso. Então, não quer dizer que a minha função não tem apenas essa variável. Eu vou ter essa variável também. Aqui também tem a renda agregada. Então, eu tenho que fazer essa equação. Ela vai virar uma coisa diferente. Eu vou substituir a minha taxa, o meu imposto, por uma taxa percentual. Geralmente, 20%, 30%. Aqui nos Estados Unidos é 30%. Lá no Brasil, depende de como ela é feita. Depende do tanto que você ganha. Mas, na maioria dos livros de economia, eles trazem isso como constante. Esse imposto é constante. Por que eles fazem isso? para facilitar a interpretação dessa situação. Os cursos de economia fazem isso. Então, realmente, ela não é constante na realidade. Então, vamos analisar como é que ficaria essa situação aqui. Então, se eu substituir, eu vou ter o seguinte, que o meu consumo agregado, o meu consumo agregado, ele vai ficar é C1, que é a minha propensão marginal de consumo, vezes a minha renda agregada, mais o consumo autônomo, que é o que vai gastar independente se tiver renda ou não, menos a minha propensão marginal de consumo, vezes a minha taxa, o meu imposto, que agora eu vou colocar como taxa de imposto, vezes a renda agregada. Certo? Então, agora você tem aqui duas variáveis y, ou seja, duas coisas com a renda agregada. Se eu quero fazer uma equação da renda agregada, eu tenho que juntar esses termos. Então, eu vou fazer aqui. Vou tirar isso aqui primeiro e pronto. C, que é o consumo agregado, é igual a propensão marginal de consumo, vezes o meu consumo, a minha renda agregada, menos a propensão marginal de consumo, vezes a taxa de imposto, que é uma porcentagem, vezes a renda agregada, mais o consumo autônomo. Certo? Então, agora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que nós temos dois termos com a mesma variável, nós vamos juntar esses dois termos na mesma variável. Se você observar, eu tenho aqui, esse cara tem o renda agregada, e esta pessoa, esse cara, tem o renda agregada. Matematicamente, eu posso juntar isso em um termo só. Então, eu vou ter aqui o C... Opa! Ficou me errada. Aí. C é igual... Propensão marginal de consumo. Vou colocar a evidência, vai ficar aqui, 1 menos a taxa de impostos, vezes a renda agregada, mais o consumo autônomo. Então, agora, eu tenho que a propensão marginal de consumo está multiplicando 1 menos a taxa, ou seja, se a taxa é 30%, 1 menos 30%, 1 menos 0,3, dá 70%. Esse 70% é o dinheiro disponível, que nós já vimos lá em cima, que isso daqui é minha renda disponível. Renda disponível. Certo? E minha renda disponível aqui, eu vou chamar de YD, renda disponível. Essa equação, ela demonstra bem essa situação. E eu posso montar um gráfico dela. Então, eu vou pegar essa situação aqui, eu vou montar um gráfico. Um gráfico onde a minha variável é a minha renda agregada, depende da minha renda agregada. A minha coordenada é o consumo agregado. Opa! Deixa eu melhorar esse czinho aqui. Peguei... Peguei... Vou pegar errado. Aí. Então, é o meu consumo. Meu gráfico vai começar do meu consumo autônomo. Então, eu vou ter aqui um consumo autônomo. Aqui eu esqueci de colocar o C₀, desculpa. Pronto. O meu consumo autônomo. E ele vai ter uma inclinação. À medida que a renda aumenta, o consumo aumenta. Então, ele vai ter uma inclinação. E aí, essa inclinação... Essa inclinação aqui é justamente C₁, propensão marginal de consumo. Então, vai ficar C₁ vezes a minha taxa. 1 menos a taxa. Essa é a minha inclinação. Mas, se eu quiser, eu posso construir esse gráfico em função não da renda agregada, mas da renda disponível. Se eu quiser construir em função da renda disponível, eu também consigo. É só eu falar que o meu consumo é igual à propensão marginal de consumo mais... Mais não. Vezes a minha renda disponível mais o meu consumo autônomo. E eu também posso construir um gráfico disso. Então, eu vou ter um gráfico aqui onde a minha abscissa não é mais a renda agregada, vai ser a renda disponível. A minha ordenada continua sendo o consumo. Eu continuo iniciando do C₀, que é a minha variável independente. Porém, a minha inclinação agora vai ter outro nome. A minha inclinação agora é justamente o meu C₁, minha propensão marginal de consumo. Certo? E aí, se você comparar essa equação aqui com a que nós tínhamos lá no início, aqui, se você comparar aqui, você vai ver que é exatamente o que nós tínhamos, a renda disponível. A propensão marginal de consumo, que é o meu C₁, vezes a renda disponível, que é o que nós chegamos aqui embaixo. Aí, a propensão marginal de consumo vezes a minha renda disponível. E aí, eu te pergunto, qual dessas aqui vale? Qual dessas é correta? Todas elas são válidas, todas representam o consumo. O que varia é a margem de realidade que você quer. Certo? Se você quiser tratar os impostos como constante, para simplificar as equações, que é o que os cursos de economia e os livros fazem, você pode. Se você quiser tratar uma coisa mais real, você pode tratar ele como função da renda agregada e montar o gráfico dele. E se você quiser usar apenas a renda disponível, está aqui. Então, tudo é uma opção de realidade. O que muda é isso. Todos eles estão certos e você faz a sua opção de como você quer tratar esse problema. Certo?